Música Luísa conta para Arthur que reencontrou Lúcia. Ela pede para o irmão respeitar Tereza. Luísa exige saber a verdade de Arthur. Ele confessa para a irmã que agiu mal. Arthur culpa Mariano por suas desgraças. Luísa pede para o irmão confiar na esposa. Arthur conta para a irmã que bebeu e admite que ficou violento. Ele informa que não vai voltar a decepcionar Tereza. Regina pede para Joana seguir o exemplo de Aurora. Tereza as visita. Regina percebe que a filha está estressada. Tereza conta para elas que detesta os fofoqueiros e se desculpa com a mãe por não ter aparecido no jantar. Tereza conta que adorou o apartamento de Fernando. Enquanto isso, o gostosudo volta a refletir. Tereza pede para Regina cozinhar para ela. Tereza conversa com Joana a sós e logo ignora a ligação de Fernando. Ele se chateia. Tereza exige que Joana vá para o altar com Heitor. Ela relata para Dinda que Roberto não vale um centavo e que ele a entregou para Oriana. Joana fica chocada com a revelação. Tereza exige que ela pare de falar com ele. Magda percebe que o humor de Mariano melhorou. Ele a informa que se livrou da má influência de Tereza e Dário comemora por Mariano ter vencido a maldição. Dário deseja que o amigo fique com Aurora. Mariano pede conselho para Magda. Ela acredita que ele vai reconquistar Aurora. Tereza informa a Joana que Roberto precisa de uma lição. Regina entrega uma marmita para a filha. Joana fica confusa. Regina exige que a filha não se divorcie do marido. Arthur conta para Luísa que se divertiu com Tereza. Luísa comenta com o irmão que Fernando está preocupado com os problemas da herança. Ela admite que Fernando está estranho. Regina ressalta que o divórcio não é do agrado de Deus e exige que Tereza pare de errar. Tereza informa a mãe que o mundo mudou. Regina insinua que Tereza quer desistir do casamento no primeiro problema. Tereza relembra a mãe que Arthur foi infiel e confessa que não suporta a crendice. Ela conta para a mãe que Arthur quis testá-la. Regina avisa a filha que morar na vila não é algo indecente. Tereza exige que a mãe a apoie. Regina insinua para a filha que entende Arthur. Tereza ressalta que a mãe nunca lhe dá um apoio sequer nessa vida e comunica que ninguém manda nela. Regina passa mal. Dário lê uma matéria sobre Mariano. Magda sente orgulho do amigo. Dário e Magda se unem para ajudar Mariano e Aurora. Tereza manda Jacinto voltar para o apartamento. Ela é autoritária com ele. Mariano presencia a cena. Tereza informa a Mariano que está voltando a subir na vida. Mariano percebe que Tereza está sendo vigiada por Arthur. Aurora ganha mais presentes e lê outra carta de Mariano. Ela não para de sorrir. Tereza acredita que Mariano está blefando. Ele insinua que ela vai ter que aguentar os ciúmes de Arthur e sugere que ela se cuide. Tereza pede para Mariano não se meter em sua vida. Mariano avisa que vai se dedicar só à Aurora. Johnny pede para Patrícia voltar a estudar. Porfírio os escuta. Mariano chega na residência dos amigos. Porfírio insinua que Mariano não pode ajudá-lo. Todos se divertem com o velho chato. Oriana nota que Fernando está sério. O gostosudo fala para a mãe que tem muitos problemas para resolver. Oriana relembra que Fernando vai ter novas responsabilidades e pede para que o filho não dê dinheiro para qualquer um. Fernando fala para Oriana que gosta de ajudar os outros. Oriana garante ao filho que Luísa será uma ótima parceira e exige que Fernando ignore as interesseiras de sua vida. Patrícia conta para Mariano que Johnny está dormindo no sofá. Ela relata para todos que adora o avô. Porfírio pede para Mariano medir sua pressão. Joana puxa as orelhas de Roberto. Ela o repreende. Roberto fala para Joana que só respondeu as perguntas de Oriana. Joana volta a dispensá-lo. Roberto pede para Joana não jogar fora o amor deles. Ela avisa que o perdão dele não serve para porcaria alguma. Roberto informa a Joana que só falou a verdade. Fernando encontra Tereza e sugere que ela desabafe. Tereza sente preguiça de Fernando e relembra que eles não podem ter uma relação. Fernando exige saber o que ela esconde. Tereza revela que não consegue esquecer o beijo de Fernando. Fernando fala para Tereza que não consegue esquecê-la. Ela reitera que o flerte deve terminar. Tereza conta para Fernando que Arthur está desconfiado e revela que ele colocou Jacinto para vigiá-la. Arthur aparece. Tereza e Fernando dissimulam diante do corno. Fernando pede a ajuda legal de Arthur. Arthur estranha o comportamento do amigo e ele inventa que só está preocupado com a herança. Arthur informa ao amigo que continua agradando Tereza. Aida chama Mariano para sair, mas ele não aceita. A chatonilda rouba um beijo dele, mas ele a empurra. Ela insinua que Aurora não vai aceitá-lo. Mariano ameaça se afastar de vez de Aida e sugere que ela pare de procurá-lo. Ela relata que ele não sabe o que está perdendo. Grande bosta, né? Aida informa que não pretende deixar os postos de saúde. Ela mostra algumas cartas que redigiu para os laboratórios. Tereza cobra uma resposta de Joana. Ela relembra a Dinda que Heitor não gosta de Roberto. Joana revela para Tereza que não pretende se casar com Heitor. Tereza tenta manipular a madrinha, que revela que ama Roberto. Arthur vai à mansão e encontra Lúcia. Lúcia relembra que os dois passaram uma noite juntos. Joana desabafa com Tereza, que avisa que a madrinha pode chegar até a amar Heitor. Joana informa a Tereza que sabe bem o que quer fazer. Tereza sugere que a madrinha pense em Aurora, porque ela não vai gostar de alguém que fez Heitor sofrer. Arthur fica desconcertado com o comentário de Lúcia. Lúcia o relembra que é amiga de Luísa e que eles se encontraram quando ela era criança. Luísa aparece e sugere que Arthur contrate Lúcia como tradutora. Aida conta para Mariano que quer descobrir o real estado de Rodriguinho. Mariano acredita que Aida gosta do irmão. Aida conta que só não quer o mal dele. Mariano deduz que Aida tem bons sentimentos. Arthur e Lúcia trabalham juntos. Ela percebe que o contrato em alemão não está bem redigido. Arthur agradece o empenho de Lúcia. Tereza aparece e fica com ciúmes. Tereza beija Arthur só para provocar Lúcia e é fria com ela. Lúcia conta para Tereza que está trabalhando para Arthur. Tereza sugere que Lúcia trate Arthur com formalidade. Tereza recua ao descobrir que Lúcia é amiga de Luísa. Rubens pede para Genoveva ser paciente. Eles seguem preocupados com Rodriguinho. Rubens fala para Genoveva que o bebê se parece com ele. Coitado. Genoveva informa ao amante que segue ansiosa para conhecer o filhote. Eles se beijam. Mayra aparece e flagra a cena. Mayra dá dois tapas na cara de Genoveva e percebe que ela é uma amiga da onça. Mayra supõe que Genoveva sempre foi amante de Rubens e que o bigodudo não vale o que o gato enterra. Rubens tenta se defender e inventa para Mayra que não tem nada com a oxigenada. Mayra não acredita e segue decepcionada com Genoveva. Mayra ressalta que a amiga a traiu. Ela mostra para Genoveva os presentes que daria para ela e nota que a vagabunda sempre foi falsa. Mayra sente nojo de Genoveva. Genoveva relata que só estava apoiando Rubens. Mayra informa que Rubens não merece o amor de ninguém e acredita que Rubens vai plantar um par de chifres e vai trair Genoveva. Genoveva pede para Mayra não contar nada para Aida. Mayra decide abrir os olhos da filha. Genoveva exige que Rubens haja. Regina vai ao hospital. Esperança e Hernan contam para a lavadeira que Rodrigo piorou. Regina se oferece para cuidar do garoto. Tereza reclama por Arthur ter contratado Lúcia. Ela inventa para o marido que não está com ciúmes e pede para eles focarem no trabalho. Tereza namora com o maridinho. Arthur admite para Tereza que gosta dos ciúmes dela. Rubens procura Aida e relembra a filha que a avisou que trabalharia com Genoveva. Rubens inventa para Aida que ele e Genoveva compartilharam suas lamúrias e se abraçaram para se apoiarem, mas que Mayra viu tudo e não entendeu a situação. Fernando conta para Arthur e Tereza que pode viajar. Arthur ressalta que o casamento está chegando. Fernando e Tereza se entreolham. Fernando comenta que vai ter que salvar alguns negócios da falência. Fernando deseja quitar suas dívidas com os funcionários. Tereza se oferece para ajudá-lo. Arthur decide ir ao tribunal. Fernando sente ciúmes ao vê-los. Lúcia conta para Luísa que Tereza não gostou dela. Luísa revela para a amiga que Arthur está com problemas financeiros. Lúcia conta que uma separação sempre é dolorosa. Fernando beija Tereza e ela o corresponde. Fernando fala para a amante que eles estão sentindo o mesmo, tesão. Ela o informa que não pode trair Luísa. Tereza admite para Fernando que não resiste à sedução dele. Ela o informa que não é uma vagaranha. Tereza relata que está se apaixonando por Fernando. Lúcia confessa para Luísa que sofreu muito. E informa também que foi enganada pelo parceiro. Lúcia fala para Luísa que não gosta de remoer o passado. Luísa sugere que a amiga se apaixone de novo. Fernando beija o pescoço de Tereza. Ela se assusta e relembra que ele está prestes a se comprometer com Luísa. Tereza informa ao amante que está com medo da reação de Arthur, mas Fernando a despreocupa. Tereza segue se fazendo de difícil, mas avisa a Fernando que não quer perdê-lo. Eles continuam no maior amasso. Tereza fala para Fernando que não pode se deixar levar pelo desejo e que quer vender as ações do Projeto Lua Turquesa por um alto valor. Tereza insinua que pretende deixar o país. Rubens encontra Amadeu no restaurante e chacoalha o contador. Rubens ressalta que Amadeu o traiu. Amadeu fala para Rubens que só quis se defender, pois deduziu que levaria a culpa pelo desfalque. Rubens desmente Amadeu, que conta para ele que foi alertado por Tereza. Fernando fala para Tereza que não quer vê-la mal. Tereza informa a Fernando que não vai ser a responsável pela desgraça de Luísa. Tereza fala para Fernando que continua sofrendo com a falta de dinheiro. Rubens detona Amadeu e o culpa por sua prisão. Tereza volta a agarrar Fernando e fala para ele que vai arranjar uma grande quantia para recomeçar em outro lugar. Fernando decide ajudar Tereza. Eles planejam convencer Arthur a vender as ações. Tereza fala para Fernando que não pode ficar sozinha com ele. Instantes depois, Oriana vai ao apartamento do filho e encontra Tereza. Tereza pega seu telefone e mostra para a velhota a foto que tirou dela com Aida. A víbora revela para Oriana que está morando no apartamento de Fernando e a velhinha quase tem um troço. Oriana tenta intimidar Tereza. Lúcia desenha. Arthur e a amiga conversam sobre Tereza. Lúcia sugere que Arthur contrate outro tradutor. Arthur conta para Lúcia que confia nela. Oriana insinua que Tereza está morando bem graças à caridade alheia. A víbora informa a Oriana que descobriu tudo sobre Roberto. Oriana avisa que não se arrepende de ter aberto os olhos de Arthur. Tereza exige que Oriana a deixe em paz. Oriana supõe que Tereza vai trocar Arthur por outro. Tereza informa que pode até conquistar Fernando. Oriana dá um tapa na cara de Tereza e puxa os cabelos dela, avisando que ela não deve se meter com Fernando. Lúcia se oferece para assinar um contrato de confidencialidade com Arthur. Ele gosta da ideia. Tereza inventa para Oriana que estava brincando. Tereza sugere que a velhota a aceite. Oriana supõe que Tereza quer o seu dinheiro. Ela se recusa a ajudá-la. Oriana fala para Tereza que sempre reparou a forma em que ela olha para Fernando. Tereza insinua que a velha chata tem uma imaginação fértil e que ser pobre não é crime. Oriana chama Tereza de ambiciosa. Tereza admite que realmente não se contenta com pouco. Oriana insinua que Tereza vai pelo caminho rápido e fácil. Tereza lembra que está se sacrificando por Arthur. Lúcia fala para Arthur que pode trabalhar de casa. Arthur conta para Lúcia que não mora na mansão. Fernando volta. Lúcia parabeniza Fernando pelo casamento. Oriana e Tereza batem boca feio mesmo. Oriana pede para Tereza pensar antes de agir e ressalta que ela não pode ajudar Arthur. Tereza informa a velhota que já tem tudo planejado. Oriana não acredita em Tereza. Tereza insinua que pode escolher outro pretendente. Oriana admite que não subestima Tereza e ressalta que Arthur vai ficar melhor sem ela. Oriana avisa a Tereza que ela jamais será uma ameaça para Fernando e Luísa e tira ela do sério. Fernando fala para Arthur que quer comprar as ações dele no projeto Lua Turquesa. Fernando oferece um empréstimo para o amigo. Arthur avisa que não quer sair do projeto. Rubens reencontra Aida e conta para a filha que Tereza tentou acabar com ele. Rubens confessa para Aida que Amadeu foi seu cúmplice e que Tereza armou a situação que o levou para a prisão. Aida fica furiosa. 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 Obrigado.